Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou, além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi, Estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. Perguntei ao meu pai, como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto. E, até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, inoportuna, interrompendo a conversa de todo mundo, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz.